Música Ah, muito bom dia! E aí, o que que conta de bom? Não foi viajar, né? Mas que bom que você ficou em casa. Mas o bom da internet é que dá pra navegar em qualquer lugar, não é? Hoje estou ouvindo o flashback. Aliás, vamos pra caminhada de hoje e o conteúdo. O conteúdo de hoje a gente vai falar de autoestima. É bom falar de autoestima, não é? A gente vai falar de como a vida das pessoas está andando, né? O que é autoestima? A gente sempre se pergunta, né? Eu pergunto assim, como é que aumenta a autoestima de alguém? Psicólogas falam que é um sintoma, que tem tratamento. Mas a autoestima, ela pode ser definida como uma forma de que enxergamos, de que forma enxergamos a nós mesmos? Ela expressa o quanto nos respeitamos e nos queremos bem. Isso é refletido na situação de que nós colocamos e nas decisões que fazemos para nós. Agora, como desenvolver isso? Vamos refletir um pouquinho? Aproveitar que esse sabadão, final de semana prolongado, como é que está a sua vida atualmente? As atitudes que você toma são benéficas pra você? Você já parou pra pensar? A sua postura diante das situações é, no geral, positiva? Você está contente com você mesmo? Se as respostas foram negativas, o seu amor próprio está prejudicado. Precisa trabalhar através da autoajuda. Ou seja, o tratamento depende somente, sabe de quem? De você. Que os profissionais darem, me desculpem, mas a autoestima baixa. Eu penso assim, não sei se você concorda comigo. É uma influência absoluta de todos os campos da vida da gente. Uma pessoa sem autoestima não gosta dela mesma. E você vê por isso. Quando a pessoa critica muito, quando fica se olhando no espelho e se acha mal. Por isso, faz escolhas ruins pra si mesmo. Nos relacionamentos amorosos, por exemplo, se envolve com pessoas que a tratam mal ou que não estão disponíveis. Será que eu estou assim? Nas relações pessoais, é um texto, tá? Nas relações pessoais, buscam amigos que não agregam nada. E somente sugam. Ah, isso está cheio, hein? No canto profissional, no campo, ele não consegue evoluir. Pois não tem confiança no próprio potencial. E nem coragem para tentar algo novo. Melhor. O primeiro obstáculo já desiste. No meio escolar, por exemplo, tem tanto medo do que os outros vão pensar. Que tem vergonha de tirar dúvida até que o professor. Agora, acontece muito isso, hein? Então, ó. Lá atrás a gente começa a ver isso. Tudo envolve um auto-sabotagem. Ah, psicóloga. Como é que é o nome dela? É Pamela Magalhães. Boa essa menina, hein? Ela é especialista em clínica e também em relacionamentos. Ela passa algumas coisas aqui pela internet que a gente dá uma navegada. Origem do problema, ela fala. A terapeuta, ela afina o seguinte. Que a falta de conhecimento próprio e da auto-imagem distorcida são causas da falta de auto-estima. Segundo ela, ela explica assim, ó. Durante a infância, os pais, o criador da criança, precisam de dar atenção e reconhecimento. Aos poucos, esses modelos vão contando a criança que ela... Dando assim parâmetros pra ela. Assim, ela desenvolve uma auto-imagem e consequentemente o amor próprio. Mas, no entanto, explica ainda mais essa profissional. A pessoa que teve essa relação deficitária não recebeu referência suficiente de si mesma. E com esse resultado, não consegue se enxergar de forma plena. E fala mais ainda. Por conta disso, ela está constantemente se comparando com outros. E pedindo referências. O exemplo clássico é quando duas amigas estão na praia, por exemplo. Uma pergunta pra outra. Eu tô gorda igual aquela mulher? A pergunta é sempre... A pergunta é sempre essa, né? Ela precisa que outra pessoa fale por ela. Não é assim? A gente tem um exemplo aqui, mas... Simples, mas não é assim mesmo. Hein? O sintoma de falta de autoestima. Segundo essa psicóloga, os principais sintomas e consequência do problema são... Sentimentos de insegurança, pouca autoconfiança, excesso de autocrítica, intolerância à frustração, tendência a relacionamentos destrutivos... O que mais? É difícil essa palavra, mas vou falar. Permissividade. Essa é a palavra. Permissividade, com dois S. Dificuldade em aceitar elogios. Vulnerabilidade. 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 Emocional. Muito grande. Sentimento crônico de insatisfação. Sentimento de inferioridade. Necessidade de aprovação. Enfim, aí vai. Espero que você tenha esse sentimento de insegurança. Como é isso? Ela tem dúvida demais e incerteza de tomar uma decisão. Pouca e nenhuma autoconfiança. Pouca e nenhuma autoconfiança. É outro exemplo bom, né? Como é que eu vou falar esse? É pouca e nenhuma autoconfiança. É um estado onde a pessoa está no emprego ruim. Está no emprego ruim e o indivíduo não faz esforço para sair de lá, porque acha que não tem capacidade de conseguir algo melhor. Isso é pouca ou nenhuma autoconfiança. Excesso de autocrítica. Ah, isso é um problema, hein? O paciente só enxerga seus próprios defeitos e ignora as qualidades. A intolerância frustrada que eu citei aqui, o que é isso? Segundo essa profissional, a Pamela, essa característica fica evidente no ambiente de trabalho, quando a pessoa recebe uma crítica. Agora, se sei que sou boa ou bom, o que o outro fala é importante, mas não é determinante para a definição que tenho de mim mesmo, né? Quando eu sou frágil, qualquer pessoa me critica e acaba comigo. É verdade. E eu posso acabar comigo sozinho, né? Mesmo porque eu não falo sobre mim mesmo, né? Quando o outro fala, não consegue lidar com isso porque valoriza muito a opinião dele do que a sua própria. Olha, é difícil isso, hein? A tendência de relacionamentos destrutivos. Nossa, tem gente que parece que é curva de rio, né? Para tudo que é ruim, né? Não é assim? É... A pessoa pensa que ela não merece coisas boas. Portanto, só se relaciona com pessoas ruins, que faz mal. Aquela palavrinha que eu fiz falar, a permissividade, com dois S's. A dificuldade na imposição de limites. Como ela tem medo de desagradar os outros? Deixa de fazer o que queria para ela. E mora, por exemplo, num lugar bonito, dá carona para os amigos, vai para outro lado, só para agradar. Esse é um detalhe importante. Todos os terapeutas falam isso. Para de querer agradar os outros. Agradar você. Outro item importante. Dificuldade de aceitar elogios. Puxa, como o paciente não consegue valor no que faz. Desconfia quando alguém faz um elogio, né? Outra. Vulnerabilidade emocional muito grande. O que leva a isso? O que leva a dependência afetiva ou carência. Então, a pessoa tem vulnerabilidade emocional. Sentimento crônico de insatisfação. Esse é outro item importante, hein? Na autoestima. Nunca... Nada está bom. Nunca nada está bom. Ele sente uma angústia, uma ansiedade constante e tem pensamentos pessimistas e negativistas. Verdade, hein? Sentimento de inferioridade. Ponto grave. Qualquer um é melhor que eu. Qualquer um é melhor que o cara. Não é possível. A necessidade de aprovação. Eu conheço gente assim. Você... Você achou que eu falei bem? Esse texto está bom? Essa roupa fica boa em mim? São questionamentos frequentes da pessoa sem autoestima. Ó, quer um exemplo? Relacionamento. Amigo meu marcou um jantar com a gente. Época que eu era casado ainda. Ele ficou esperando na sala e aí a mulher saiu. O Paulinho Gogó fala isso. É um fato venérico. Ela saiu toda bonita do quarto. Aí ela olhou para ele, olhou para ela e falou. E aí que você achou? Como está bom? Está bom. Como está bom? Está bonita. Resumo. Não foram no jantar porque ela achou que ele não gostou da roupa. Ah, meu. Pelo amor de Deus. Ele me contou depois que aí houve uma discussão. Que achou que ele não gostou. E largou o jantar e nós ficamos esperando lá. Né? Claro que a gente jantou porque estava com fome. Ó, apesar de ser construído durante a infância e a adolescência, a autoestima pode ser tratada e recuperada de qualquer fase da vida. Eu posso, através das minhas escolhas, alimentando estimas, quando tomo decisões destrutivas, sem querer assim fortaleço aquilo que mais me incomoda. No entanto, quando faço movimentos positivos e inverto a situação, emociono, funciona. É como um ciclo. Escolhas positivas, mais estima, passo, até por mim mesmo, enquanto maior a minha autoestima. Legal, hein? Mais positivas são minhas escolhas, afirma a Pamela, que é uma psicóloga, né? A gente vai analisar alguns temas. Analise sua vida e não seja imediatista. Evite autocrítica, evite crítica demais, não fucha dos obstáculos, ouça sua própria vontade, aprenda a dar limites e exercite o seu autoconhecimento. Ó, legal, hein? A primeira, ó, analise sua vida. Você está no emprego que gostaria? Está feliz no seu relacionamento? Gosta de amigos? Está satisfeito consigo? Se a resposta for não, faça alguns movimentos para mudar. Emprego, relacionamento e amizade. Não seja imediatista. Você julgou que precisava melhorar a sua situação? Ótimo, legal. Mudar sua vida para o dia e para a noite? Da mesma forma que você não chegou à situação por mágica. Não será resolvido assim, de hora para outra, igual o gênio da lâmpada. O resultado é de pouco em pouco, né? Afirma a Pamela. Ela diz o seguinte, faça movimentos pequenos para promover mudanças. Quando nos damos conta de que estamos insatisfeitos, com nós mesmos, a tendência é a seguinte, quando nos damos conta de que estamos insatisfeitos com a gente, é ser radical. Fazer mudança drástica, né? Sentimos preguiça só de pensar no esforço, no enorme que vamos fazer para sequer mudar. Essa possibilidade de promover, assim, uma pequena mudança. Evite autocrítica demasiada. Permita ser errar. Trabalhe com aceitação, a frustração. Procure não se torturar ao falhar. Entenda que nunca vamos agradar a todos. Isso é verdade. Por isso é impossível que perdas são inevitáveis e fazem parte da vida da gente. Ó, evite críticas demais aos outros. Procure observar. Observe a sua qualidade e não os defeitos. Não só os defeitos. Quando olhamos para as qualidades dos outros, conseguimos nos apropriar um pouco delas. Outra, não fuja de obstáculos. Entenda que mesmo que você não alcance o seu objetivo, vivencie as dificuldades que terá te fortalecer. Ouça as próprias vontades. Isso é bom também. Converse com você mesmo e descubra aquilo que realmente quer. Tente se tratar. Como o mesmo cuidado e carinho que você trata os outros. Faça atividade que lhe faça bem. Coloque situações gostosas e relacione com pessoas interessantes. Entendeu? Tem pessoa interessante aí? Tem? Tá difícil. Quando achar, ó. Agarra. É. Agarra porque tá difícil. Aprenda a dar limites. Não deixe que o outro invada o seu espaço e reflita sempre se a atitude que está tomando é para agradar a outra pessoa ou para beneficiar você mesmo. Não encara isso como egoísmo, mas sim como autoproteção. Exercite também o autoconhecimento. Reconhecer seus defeitos e qualidades e encará-lo como um conjunto de características que foram... Que fazem você, né? Responsabilize por suas escolhas. Muito bem. A gente vai estar falando aqui, ó. Formas de autoestima, felicidade, segurança. Para ajudar. É. Eu estou falando com você, mas também estou falando comigo, viu? É. Piadinha do dia para encerrar. No final desse negócio aqui, eu vou ser linchado, eu acho. Eu sou assim. Já disse. Eu perco o amigo, mas não perco a piada, tá? Naufrágio. Ó. O náufrago três loiras foram para uma ilha. Desesperadas começaram a procurar coisas, caminhar pela ilha, para até achar coisas, né? Objetos. Enfim. Acharam uma lâmpada mágica. Saiu um gênio e disse. Oi. Meninas. Uau. Faça o pedido. Três loiras, hein? As três loiras falam assim. Peraí, vamos fazer um pedido. Vamos lá. A primeira loira falou assim. Deixa eu ser a primeira. Eu quero ser ruiva. O gênio foi lá e atendeu. Ao deixar de ser loira, ela ganhou a capacidade de pensar. Olhou a sua volta e viu que tinha material para fazer uma canoa. Construiu a embarcação e foi embora. Remando contra a maré. A segunda loira falou. Opa, agora sou eu. Faça seu pedido. O gênio falou assim. Faça seu pedido, filha. O gênio foi lá e atendeu. O que você quer ser? Ela queria ser o quê? Morena. A nova condição. Se atirou no mar e sabia nadar. Conseguiu com muito sacrifício. Deixou a ilha em várias remadas. Braçadas e mais braçadas contra a maré e foi embora. A terceira loira falou. Opa, peraí, peraí. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. O gênio. Não demora muito, porque não tem muito tempo, viu? Mas pense. Eu quero ser um homem. Homem? Sério? Assim seja. Transformou a loira terceira em um homem. O que aconteceu? Ele saiu andando. Pegou a ponte que atravessava a ilha para o outro continente. Sacanagem. Bom, é assim. É piada, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Um abraço para você. Bom sábado. Bom final de semana. Se precisar, você sabe. Eu estou aqui. Tá bom? Ó, tem futebol hoje, hein? Tem Coringão às nove da noite. Amanhã tem o Clássico seis e meia. Aqui, ó, na Rádio Futebol Vivo. A rádio que tem som de futebol. O aplicativo que tem som de futebol. Combinado? Um abraço. Se cuida aí. Olá, eu sou Jarvo Azuarte. Você tem um minuto? Você sabia que nos Estados Unidos, dos 93% dos profissionais de marketing usam vídeos nas campanhas. Uma realidade que vem chegando com força no país. O vídeo geolocalizado, ele aproxima as pessoas, deixa o seu segmento, a sua empresa em primeiro lugar no busca do Google e você sabe quem está na frente porque é melhor. Este é o nosso trabalho. Pegar um vídeo institucional, um vídeo comercial da sua empresa e colocar em primeiro lugar. Passou a ser mais fácil e entregar em massa o resultado. Empresas de impacto em todo o país vão adotar vídeos geolocalizados, independente de ser uma empresa pequena, média ou grande. Seja para aumentar a venda ou fortalecer a marca ou desenvolver equipes. Mas, vivemos numa época que o novo veio para valer. Não fique fora dessa. Se você precisa vender serviços ou produtos, saiba o quanto é difícil encontrar a mensagem única, real e diferenciada. E saiba que nem sempre é fácil conseguir que todos os meios e as diferentes pessoas e localizações contem a mesma história. O vídeo geolocalizado é muito fácil de entender, capaz de harmonizar todo tipo de pessoa e vários tipos de mercado. Tanto quem aperta o play, dono, cliente ou até um colaborador. O vídeo institucional geolocalizado faz você aprender, informar e também dá para vender produtos. Conversar com o público de qualquer idade, independente do contexto. E para atingir a audiência, é mais fácil, muito mais fácil. E vários argumentos. Três eu vou passar. Otimismo, urgência e escassez. Entendeu? Vídeo geolocalizado. O resultado desaparece na taxa de conversão. E o valor recebido, reuniões, e-mail marketing, a posição na rede social e por aí vai. O vídeo geolocalizado institucional não tem regra. É uma ferramenta versátil. Pode ser de até 5 minutos, alguns vão até mais. Você pode criar um padrão institucional para produtos, um com entrevistas e outro com informação. Vai ser assim, desse jeito. Passando a sua estrutura e também os produtos que você vende. Vamos colocar a sua empresa em primeiro lugar no busca do Google. Entendeu? Vídeos geolocalizados. Um produto do Assisto Vídeo. O mundo te vê num clique. No máximo em dois.